E essa animação, cara, nossa, chega, meus olhos ficaram... Então, maluco, aqui minhas primeiras impressões e tal de Fate Apocrypha, que é a mais nova interação da série Fate, entendeu? Fate Stay Night, tem Fate Stay Night Unlimited Blade Works, tem vários spin-offs, é uma porrada de coisa, cara. Fate Grand Order, mano, é incrível, entendeu? Mas, caso você queira acompanhar algo realmente bem fixo, seria Fate Zero, depois Fate Stay Night, qualquer um, porque são basicamente a mesma história, mudando certas partes dos acontecimentos. Você pegando aqui Fate Apocrypha, ele se passa em um universo alternativo, onde na Segunda Guerra do Santo Graal, um cara meio que pegou a parada e mais 60 anos depois, a família dele, preparada para essa guerra nova do Graal, meio que toma o poder para ela mesma e a associação de magos, para quem conhece, não gostou muito não, entendeu? Esse negócio aí. E eles meio que foram lá e tentaram reaver, só que todos foram completamente aniquilados com cenas bem fortes e tudo mais. Você olha e, wow, what the fuck? Vamos ver sangue aqui nesse Fate. Vai ser dada a largada para uma grande guerra do Graal, que seria sete servos versus sete servos. Cada um com o seu lado, o negro e o vermelho, basicamente, sabe? Onde temos vários personagens, várias personalidades, cada um com seus motivos para estarem participando. E esse embate, entendeu? Com quem você vai estar do lado. Só que nenhum deles é realmente o personagem principal. O personagem principal é o Shiro, que vai estar, vai observar junto com a sua serva, a Jane, que é a Joanna Dark, sabe? Basicamente. Agora, a primeira coisa que você percebe é a animação, maluco. Aquela primeira cena da guerra acontecendo, entendeu? E a batalha toda. Animação inacreditável, maluco. Já é um motivo para você assistir Fate aqui. O Apócrifa é pela animação e as lutas, que vão ser super épicas. E em uma escala bem maior, já que, tipo, são 14 servos. Não é só sete. Não é um negócio bem mais individual, entendeu? Em cada um por si. É um lado contra o outro. Então, vai ter vários tipos de estratégias e tudo mais. Vai ser muito foda e bastante interessante. Você precisa assistir outras coisas de Fate Stainite para você entender o que vai acontecer aqui em Fate Apócrifa? Não. Se você realmente só tem o básico de como funciona, e até mesmo no próprio episódio, já explica por cima aí como funciona o negócio aí do Santo Graal, você não precisa, sabe? Você pode, talvez, entender algumas referências, entendeu? A Fate como um todo, mas caso você nunca tenha assistido o Fate Stainite, ou Fate Zero, ou qualquer outro Fate, não faz muita diferença, não. Esse definitivamente é um, ou se não, um dos melhores animes dessa temporada, que, nossa, mano, tá cheio. Então, eu vou fazer a primeira impressão e uma porrada de coisa aí. Fique ligado. Ah, também não se esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou de Fate Apócrifa, entendeu? As suas primeiras impressões aí, principalmente de animação. A galera só vai falar de animação e como a história é muito foda, entendeu? É Fate, enfim. Também se inscreva no canal, e tem o site que não tivesse que ir aqui na descrição desse vídeo. Tchau, tchau, tchau.